Olha minha gente, em Presidente Prudente, dos cinco suspeitos presos pela morte de um motorista de aplicativo, dois já foram ouvidos. Repórter Rubens Nakato está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem os detalhes pra gente. Quais são as novidades sobre esse caso, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A polícia civil aqui de Presidente Prudente deve ir até Mato Grosso do Sul pra ouvir os três outros suspeitos que foram detidos lá, acusados também de tráfico de drogas e suspeitos aí da morte deste motorista de um aplicativo aqui na cidade. Eu tô aqui com o doutor Matheus Nagano pra explicar um pouco mais dessa ida pro Mato Grosso do Sul e também desse caso. Doutor, a polícia então, você no caso, pretende ir até Mato Grosso do Sul pra conversar aí com esses suspeitos que foram presos. Bom dia. Sim, bom dia, bom dia a todos. Nós pretendemos ir sim ao Mato Grosso do Sul nos próximos dias, justamente pra tentar aí fechar o caso, né? Pairam algumas dúvidas ainda, mas a ideia é se deslocar até o Mato Grosso do Sul pra poder entrevistá-los, né? Eles foram presos, né? Flagrados ali com droga, foi isso? Foi. Em tese, eles teriam usado o veículo da vítima, trocado por droga em Ponta Porã e no retorno, dentro de um ônibus de linha, que faz a linha Ponta Porã, ou Dourados, Presidente Prudente, eles foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária, lá do Mato Grosso do Sul. E nisso em questão, eles acabaram confessando também a questão do crime aqui em presente? Sim, confessaram o crime e indicaram duas outras pessoas que teriam participação, que no caso uma delas seria o mentor do crime, né? Certo, doutor. Agora, a principal hipótese ainda é o roubo seguido de morte. Nós instauramos inicialmente por homicídio que nós não tínhamos elementos, né? Pra poder classificar uma conduta como homicídio ou como latrocínio. Mas, ao que tudo indica, eles realizaram o latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Agora, doutor, o que chama a atenção é que eles foram flagrados com apenas três tabletes de maconha, né? Trocar um carro num valor agregado bem mais alto por essa quantidade, isso chama a atenção também, né? Sim, causa estranheza. A informação inicial de um dos acusados seria que o carro iria ser trocado por 60 quilos de maconha. Não aconteceu, eles foram abordados com quase três quilos, dois quilos e oitocentos. Então, isso é uma das dúvidas nossas. Nós vamos até o Mato Grosso do Sul pra poder tirar e fechar o caso. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Polícia continua investigando, então, como o doutor explicou, né? Pra tentar montar aí esse quebra-cabeça do que aconteceu nesse crime tão bárbaro, tão chocante aqui pra nossa cidade, nossa região. Casa Grande. Exatamente isso, Nakata. As pessoas que usam transporte por aplicativo estão preocupadas também, os motoristas principalmente, porque são vários e vários casos que se repetem aí em várias partes do Brasil e agora chegando também ao nosso interior de São Paulo. Obrigado pela participação ao vivo aí de Prudente.